Eu quero agora acima da média e abaixo da média. Vou mostrar em tabela, para depois a gente botar em gráfico. Então está aqui, eu quero quem está acima da média, dessa média aqui. A média desses valores aí, que eu não sei qual é. Vou calcular ainda, não sei qual é essa média ainda. Quem estiver acima da média vai ficar em uma cor. Quem estiver abaixo da média vai ficar em outra cor. Eu posso até ver qual é a média, de forma automática, inclusive. Ele calcula para a gente como. Está em um gráfico, está em um gráfico aqui. Se eu for aqui na aba de analítica, análise, traduzido, análise. Tem a linha média aqui. Vou adicionar a linha de média aqui. Vou mudar isso aqui. Ótulo. Vou tomar um azul. Esse azul aqui que eu não gosto. Então a média é de 14 mil. Então é isso aqui, ó. Eu quero quem está. Esses caras aqui que estão abaixo, vai ficar em outra cor. Então a média disso é 14.784. Vamos calcular essa média aqui. 14.784. Então eu tenho que achar esse valor, né? Eu tenho que achar esse valor e deixar essa média no contexto aqui de todo mundo, para eu poder comparar com ela. Tem que ficar esse mesmo valor para o contexto aqui de cada categoria. Formato com a de média. Tá? Então eu quero calcular a minha média. Vai haver média. Vou usar a função de qual? Averagem X, né? Averagem X. Eu vou iterar qual tabela. A de categoria. Pega na tabela de categoria e vindo a receita. Ele está indo linha a linha nessa tabela aqui de categoria, pegando a média de cada categoria. No final, ele tira a média aritmética disso. Vamos ver se... É tão vermelho. Então tem que dar esse 14.784, né? Olha. Olha. Isso aí, né? Exatamente, né? 14.784, menor. Exatamente isso aí. Tá, só que eu quero conferir se esse cara está no contexto, esse valor está no contexto aqui, para todas as categorias aqui. Vamos botar aí na tabela. Para a gente ver isso aqui melhor, né? Então, formato com a de média. Vou puxar ele para cá. Então é para dar o 14.000 para todo mundo, né? Então, opa, beleza. Está dando 14.000 aqui para todo mundo, tá? Porque se eu tivesse feito... Tivesse feito com o velho daqui... Está errado, né? Está errado, né? Fica ele mesmo. Porque ele está iterando sobre ele mesmo. Então, por isso... Aqui tem que ser algo. Tem que ser algo. Agora ficou 14.000 para todo mundo. Agora, simples, né? Eu quero comparar se esse cara é maior ou menor que meu... Que essa minha média, né? E resultado... Então, se minha receita é maior ou igual que essa média aí... Vai ser azul. Se não, vai ser laranja. Que retorne... Tá? Então, está aqui, né? Ficou acima dos 14. Ficou blue aqui. E aí eu tiro esse cara daqui e boto no meu gráfico. Gráfico aqui. E aplico minha formatação condicional aqui. Cor do dado. F de x. Valor do campo. Formate com a de média. Está aí, né? Então, quem fica abaixo da minha média, da linha de média, ele vai formatar de laranja. Claro que isso é totalmente dinâmico, né? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.